O ator Ivo Canelas quis mostrar em Luanda como temas delicados, como a depressão ou o suicídio, podem ser tratados abertamente, sem estigmas, e como é até necessário fazê-lo. Provou também que é possível trazer o humor à mistura. Então a doutora Fernanda descalçava um ténis. A doutora Fernanda descalçava uma mini meia. E a doutora Fernanda enfiava a mão dentro da meia. E é isto que as nossas avós querem dizer quando dizem que talvez sempre venha de estirar de casa, porque nunca sabe o que é que pode acontecer. O ator levou em cena um monólogo escrito por Duncan Macmillan, nesta que é a primeira internacionalização do espetáculo Todas as Coisas Maravilhosas. Nele fala-se da coragem, que é reconhecer fragilidades. O aspecto é que tive a conseguir ter um momento que são duas horas de espetáculo, onde possamos estar juntos, a pensar alto, isto é um monólogo com características especiais, a pensarmos em conjunto sobre temas complexos como a depressão, o suicídio, doenças mentais, estratégias de sobrevivência, também a importância da música como uma estratégia de sobrevivência e que nos ajuda a definir quem somos ao longo dos anos, desde jovens, enquanto ainda não temos as palavras para descrever aquilo que somos. Levar o espetáculo à Angola é para o ator um desafio sobretudo técnico, porque a temática é universal. As doenças mentais, a depressão, o suicídio, são transversais à humanidade e se eu não fui surpreendido no início da carreira de espetáculo, há quatro anos atrás, com a questão da depressão, fiquei muito surpreendido com a questão do suicídio, com a forma como eu julgava que fosse algo muito mais distante de nós todos. E fiquei muito surpreendido pela forma como a maior parte das pessoas me transmitiu a ideia de que está muito perto, se não é a família é um amigo, se não é uma amiga é um vizinho, se não é um vizinho é um colega, e só não está mais perto porque é um assunto tabu. O monólogo de todas as coisas maravilhosas é feito de interações com o público. Esta é uma forma de o pôr no centro das atenções, mas também no conforto que é estar na plateia. É essa possibilidade durante duas horas, desligarmos a nossa cabeça de deixei o gás ligado, onde é que está o carro parado, o que é que eu tenho que fazer amanhã no emprego, e vermos-nos ali de uma forma mais segura, é porque somos colocados em xeque quando estamos em contato com a arte, com o teatro, com a literatura, com a música, mas de uma forma um pouco mais segura. Somos nós, mas não somos nós diretamente. Todas as coisas maravilhosas estreou-se em Luanda através do Camões Centro Cultural Português depois de mais de 250 espetáculos e cerca de 30 mil espectadores em Portugal, como agora aos Açores e à Madeira.